sobre isso. O que acontece, as pessoas dizem sempre que os bloggers não fazem matérias, os bloggers não escrevem. Eu acho, e até disse isso no Whatsapp, são pessoas que não visitam os blogs. Eu tenho várias músicas que fazemos. Mixed Repop vai adotar agora uma rubrica que é versus, que é análise de versos. Nós fazemos isso. Os artistas quando lançam, os bloggers não falam, não vão atrás. Nós temos uma rubrica em que nós chamamos o artista, as pessoas, temos várias rubricas, as pessoas não lêem. Eu acho que os outros blogs que reclamam por imparcialidade, sem não visitam o meu blog. Cada nome que eu nem sei citar, por exemplo, o Rima falou da rubrica desconhecidos, e falaste que não conheces o Supremo pessoalmente. Não, sim, sim. Só vou dar exemplo. Na rubrica desconhecidos eu lancei o Killer MC, lancei o S Bruno, Lancei o Sentinela, lancei cerca de 5 artistas que nem cheguei a falar com eles no telefone. Não conhecia essas pessoas. E meses depois, quando eu chamo de música, a música chegou, eu conversei com eles pela net, arranjei condições nessa parte, agradeci a MP3 e, em especial, um capa que viabilizou tudo. E foi assim. Então, se eu não sou imparcial, não sei mais o que fazer para mudar isso. Para te desculpar, então você vai desculpar. Eu só queria realçar aqui um ponto. Quando a gente diz que os brotas ganharam o poder, sim, concordo. Às vezes dá... Eu, pelo menos, vejo assim as coisas. Estás a ver, tipo, nos desenhos animados, quando alguém tem muito poder, toca no outro e passa o poder, e dá uma impressão que os bloggers adquiriram o poder dos rappers. Porque... É mais por aquilo que o Senas disse. Porque, hoje em dia, as pessoas cobram tudo dos bloggers e esquecem-se de cobrar dos rappers. O insucesso de um rapper hoje é culpa de um blogger. Não pode. Não pode ser assim. Eu acho que isso não está certo. Não propriamente. Não, mas é. Quando um rapper não vai dizer porque o Senas não posta, o Senas não me põe o destaque. Eu não apareço como cabeçalho no blog do Edivaldo. Tipo, os blogs não me dão um empurrão. Outra coisa que o Egito disse no programa passado, falou sobre o copy-paste. Na verdade, o que acontece não é um copy-paste. O que acontece, um rapper quando lança uma música, envia uma música para mim, envia por Senas, envia por Rob, envia por Rap Queer. Envia um só de copy-paste. Copy-paste, na verdade, é o que as outras plataformas têm efeito com nós. Mas os maiores portais de entretenimento em Angola fazem copy-paste dos trabalhos dos nossos blogs. Por isso é que o Senas até pôs copyright no blog dele para pararem de copiar esse tipo de coisa. Artigos, nós temos feito artigos. Eu, pessoalmente, tenho escrito artigos. Não vou dizer regularmente, mas... Já não tenho o meu blog, mas eu escrevo e posto no blog do Senas, por exemplo. Se entras no blog do Senas, vai encontrar N artigos sobre o rap, sobre o hip-hop em si. Já não vamos estar a suplicar o que são as linhas, o que são estrofes, esse tipo de coisa. Já fizemos isso, sim, mas pronto. Acho que nessa fase nós estamos a tentar ir para um outro nível, se assim podemos ver. É claro. É chamada, vamos lá entender mais uma vez, é chamada a responsabilidade dos blogs. Quando a gente chama, a gente sabe o que está a fazer. Por exemplo, agora, o Senas tocou um ponto que eu achei até certo ponto muito positivo. O ponto é que tem mais gente a tecular, mas é para ter mais... Nós não podemos falar que tem gente a tecular. Tem gente a tentar fazer um resgate de ideias através do Facebook. Porque o Facebook e as várias ferramentas online se tornaram ferramentas de acessibilidade para toda a gente. E nós podemos falar que boa parte daquilo que são as pessoas que... 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 Frequentam... Mas, entre isso, não mata a essência do movimento RIPAP? Todo mundo no Facebook e ninguém... Não, mas é deputado... Boa parte das pessoas recas, tudo o que tem a ver com o movimento, encontra-se aí dentro. Então, existe mais facilidades... O que eu estava a falar é... Vamos falar... Vamos falar... Calma... 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 Deixa-me chegar ainda aí. Ok. O que eu estava a falar é... É pá, toma a perder um bocadinho, mas vamos lá. Eu disse que... Boa parte das pessoas está aí dentro. O Senas falou agora que, por exemplo, recebeu músicas e fez lançamento do Killer MC e de outros tantos artistas. Não conhecia pessoalmente. Mas, na internet, a gente encontra toda a gente. Então... Quando não existe esse ativismo ferrenho... Porque eu próprio já disponhei vários eventos da Universidade IPOC Em que a Universidade IPOC faz propaganda dos eventos e nós chegamos no dia a dia de um evento e tem uma dúzia de pessoas. Tem 20 pessoas. Entendeu? Mas se nós pegarmos um bom artigo e metermos no Facebook aquele artigo, as pessoas vão em busca daquilo. Não acredito nisso. As pessoas começam a comentar sobre aquilo. Mas eu acredito porque eu tenho visto experiências na minha página. Entendeu? Desculpa, senhor. Voltando muito... Calma só, Cassidy. Eu já queria falar. Voltando muito na ideia... Na ideia de repor uma legalidade. O problema do Facebook já atraiu vários artistas. Ok? Os comentários. Os gostos. Já levaram artistas a vendas. Já levaram artistas a fazerem espetáculos. E não deu certo porque é o Facebook e enganou as pessoas. Agora, vamos olhar muito na imparcialidade dos bloggers. O movimento. O movimento. O movimento hipaco. Eu acho que olhar só para os bloggers seriam a não ser verdadeiros. O movimento, o movimento hipaco angolano é imparcial. É imparcial. De uma forma ou de outra, o movimento hipaco é imparcial. Não é os bloggers só. Os MCs são imparciales. Os ativistas são imparciais. Os programas de rádio chegam a ser imparciais. Ok? Eu acho que todos nós de uma forma ou de outra somos isso. E vou dar um exemplo claro. Nós estamos a fazer ativismo no Facebook. Ativismo no Facebook. Ok? Calma só, calma só. Nós só temos MCs de Facebook. Mas nós temos os programas de rádio. O Isidro é colaborador de um programa de rádio. E eu sei olhar para os programas de rádio e perguntar quantas vezes foram fazer a cobertura de uma atividade, de outro espetáculo. As atividades vão ser praticamente as mesmas que o Isidro, né? Ou cenas, vai. Calma só, Isidro. Só falar. O movimento hipaco. O movimento hipaco tem uma plataforma vasta. Ok? Vasta. O mesmo pessoal que ia para o Bahia, por exemplo, e vivia na samba, vivia aqui próximo do Morro, Bento, aqui onde o Isidro mora, dificilmente vai para a manhã do rap. É imparcial. Porque não tem, se calhar, os artistas dele, ou não tem a visibilidade que todo mundo espera. Deixa eu chegar até esse ponto. Deixa eu chegar até esse ponto. Deixa eu chegar até esse ponto. O Ima, temos que gerir o tempo. É. Nós temos esse problema de imparcialidade. Se nós vamos olhar para os bloggers, nós vamos ter que olhar para o movimento e não são todos. Eu acho que tudo nós temos que fazer uma revisão daquilo que nós fizemos pelo movimento e como verdadeiramente nós damos o nosso conteúdo. O Ima, primeiramente é sobre, eu acho que eu uso muito o termo em parcialidade. Acho que seria parcialidade. Desculpa lá por isso. O outro ponto é que quando se fala em Facebook depende, eu não sei qual é a percepção que as pessoas têm sobre o Facebook. Eu vejo o Facebook numa outra perspectiva e tenho provas que muita coisa que eu fiz por lá funciona. Uma das coisas que eu fiz em 2015, fiz, não fizemos. Porque aquilo foi uma associação. Foi o SOS conendo. Foi uma atividade que partiu do Facebook e teve massividade. Exatamente. E sentiu em quase todos os cantos do país. Posso falar do país sem medo de errar. Porque vinham os pedidos de pessoas em Malange, de pessoas no Kwan do Cubango, no Bango, queriam colaborar por tudo pelo Facebook. Foi tudo pelo Facebook. Foi uma campanha de sucesso. Conseguimos doar 20 toneladas no Curoca, onde era afetada pela estiagem e tal. E foram mais de 7 toneladas de alimentos para ir lá durante as enchentes e as chuvas. Foi toda a gente que participou. Mas aquilo foi praticamente... A plataforma que foi usada para o desenvolvimento da própria campanha foi o Facebook. Eu não sei qual é a percepção que as pessoas têm sobre o Facebook, mas a minha percepção é outra. E eu vejo que muita coisa funciona. Nós temos da teoria comática. Eu quando falo sim. Eu quando falo de repor a legalidade, temos começado em algum sentido. Mas temos que ir onde as pessoas estão reunidas ultimamente. E as salas online, a blogosfera, é aí onde nós encontramos as pessoas. Nós transformamos online as mídias alternativas. Então é por lá do nosso trabalho. Mas não há recepção que nós ficámos só aí. Não, não ficámos aí porque... Acontece... Desculpa, vai me mandar mesmo já. Não ficámos por aí porque tu notas, por exemplo, que no SOS CUNEN houve uma ação. Aquilo começou nas redes sociais, veio para a realidade e aconteceu. O que falta em nós é que começámos a trabalhar os mecanismos eficientes para podermos tirar o lado positivo de toda ação que é desenvolvida online e transportá-la para a realidade. Funciona, funciona. Gratis. Fecha-me. O que eu queria separar aqui, se calhar, deve estar a haver alguma conclusão. Quando o Senas disse que os rappers hoje pegam no papelado, não é exatamente para fazer aquilo que o Isidro normalmente faz. O Isidro por nome faz um reparo e faz um teste muito bem estruturado, críticas, etc. Quando nós dissemos que os rappers hoje pegam no teclado, é que os rappers mesmo já não entram no estudo. Pegam no teclado para mandar linhas no Facebook. O fulano não fez isso porque não concordo com aquilo. Os rappers hoje são assim... Não! Isso também concordo. Eu acho que não há nenhum rapper que o pegue no seu Facebook e faça aquilo que o Isidro faz, por exemplo. Por isso é que o Senas disse que aquilo é um microblog. Os rappers não têm microblog, não. Quando pegam no teclado é mesmo que a mandar linhas pelo Facebook e etc. Essa é que é a nossa preocupação. Os rappers têm que sair dali e ir para o estúdio fazer música. Quando os rappers reclamam que não, só o fulano é que bate, esse rap é fútil, aquele rap é assado e cozido. Isso acontece porque vocês, não estão a dizer tudo, mas aqueles que reclamam, eu suposto que façam real rap. Não estão aí no YouTube. Se eu não tenho real rap na rádio, eu vou ser obrigado a ouvir rap fútil. Tem um outro ponto muito interessante nessa tua observação. É claro, eu da última vez que tivemos aqui, nós temos aí a Exame TV, são escolas para esse novo formato de rap mais diluído, mais capitalizado, em que é mais fácil eles chegarem num blog e encontrarem uma música e buscarem logo a fonte de educação daquilo que são logo as mídias convencionais, tem aquela junção, então elas têm a percepção de que aquilo é que é rap, aquilo é que bate. A ideia de chamar a atenção aos bloggers foi muito na perspectiva dos bloggers começarem a levar mais informação sobre aquilo que é o rap-up, a essência. Que as pessoas também puderem, chegam num blog, conseguem encontrar elementos que lhes permitam reconhecer o rap-up de essência aqui na realidade. Eu chamei a atenção para várias músicas, falei do Rap Crespo, do MC K, falei da música do Kennedy Ribeiro com o Sef K, que eu digo, aquela música tem todos os elementos, tem muitos elementos do rap-up. Infelizmente, as pessoas nunca vão conseguir entender aquele bum-bep, bum-bep pequena de Ribeiro, pra fazer um beatbox aí no princípio, depois entra o Sef K, com aquela linha, com aquela amestria toda, faz uma cena bem feita dentro de um beat altamente bum-bep, as pessoas não estão a ser educadas para reconhecer esse tipo de rap, mas estão a ser educadas para reconhecer o rap do Swag, daquela calça apertada, Sim, mas quando diz que as pessoas estão a ser educadas para isso, o que é que quer dizer? Que os bloggers fazem um texto sobre esse rap? Não, agora eu estou a falar, a mídia convencional trata-se. A mídia convencional já serve isso, não é culpa dos bloggers, a mídia convencional já serve aquilo. E eles quando encontram similaridades, músicas que têm a mesma semelhança com aquilo que eles captam na TV, que é a música mais diluída, que eu chamo de podridão. Eu gostaria de ler. Eles fazem aquela cena, fazem aquele encaixe, fazem o encaixe e tem mais alguma coisa aí, tudo bem? Isso, nesse tipo de coisas, sei que o Exílio acha que existe uma rapuna nesse aspecto. É, em vez de, por menos eu vejo assim, em vez de primeiro criticar esse tipo de coisas, tipo, em público, né? Eu iria primeiro ter, com essas pessoas, falar com elas e dizer, eu acho que vocês estão a fazer isso a ser educado. E se vocês não têm capacidade para fazer isso, eu posso ajudá-los. Eu sei, eu tenho, por exemplo, conhecimento que o Edivaldo Santos já fez um convite ao Exílio. Isso foi em 2015, acho eu. E até hoje eu, pelo menos, nunca vi nenhum texto seu no blog dele. Não, é assim. E isso, por exemplo, eu... Deixa lá na mensagem. O Edivaldo pediu-me para que o seu texto que já encontrava feito na minha página, ela pedia para transportar aquilo para a página dela. Uma coisa é encontrar destes feitos e pedia para passar para a página. Outra coisa é pedir mesmo textos de origem para analisar um determinado problema e passar. São coisas diferentes. Certo, mas... Tanto mais que na minha página eu faço várias observações sobre aquilo que eu errado. Existe, por exemplo, a proatividade. Por exemplo, se eu acho que alguma coisa está a ser mal feita, alguma coisa do meu movimento está a ser mal feita, eu chego lá e digo, olha, por exemplo, vamos supor que existe apenas um blog aqui. Eu acho que está a ser mal... Eu digo, olha, eu já fui blogger, posso ajudar-te nisso. Vamos direcionar o teu blog para este caminho. Acho que estás aí para o caminho errado. Eu acho que essa devia ser a melhor atividade. Claro. Muito fixe. Gosto imenso. Isso é imenso rico. Bem, deixa eu ler as mensagens. Isidro, não estarás com os teus pronunciamentos a fazer campanha para o Ativista do Ano? Carlos Gavito. A mano de Miss Kills enviou uma mensagem enorme que eu posso ler. Eu concordo e discordo com o ponto do Isidro. Os bloggers são autônomos e os bloggers são senhores de si. Logo, cabe a eles decidirem o caminho do seu blog. Bloggers não são jornalistas. Qualquer um pode abrir um blog, mas jornalista só com formação e superior de preferência. Muitos bloggers são, sim, tendenciosos. Só veem efeitos sempre das mesmas pessoas e não reconhecem de outros artistas porque não lhes convém. Os bloggers são seres humanos e, portanto, estão propensos a errar, mas deveriam deixar bem claro o que o blog é, pessoal ou profissional. Se é preciso haver mais abertura e igualdade porque, sim, o blog tornou-se um grande meio de divulgação para o repapo e talvez muitos bloggers não estavam preparados para essa responsabilidade e, por outra, dizer, dá poder a um homem e saberás quem ele é. É clara para mim as preferências de muitos bloggers porque os posts estão bem elaborados, fazem matérias extras, vão aos shows, fazem reviews de álbuns e mixtapes e são sempre dos mesmos, dando a impressão que são esses trabalhos. Muitos bloggers fingem ser parciais para depois a opinião deles ser revelante porque, se de forma aberta, de serem que preferem X ou Y, quando opinarem, já não terá valor. Os rappers têm de tirar uma cadeira rija de Martin porque querem obrigá-los a amá-los, quando os meios de divulgação são inúmeros. Penas que não dão trabalho. Têm que deixar de se sentirem vítimas de explorar e ir longe. Levar o bom rap a todos. Deixarem de... Recebemos uma outra mensagem de uma outra... Que é a vanda-mãe grande, deixa eu ver aqui no WhatsApp, está aqui, ok? Encontrei, 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 encontrei... E ela diz... Pois temos... Não. A música... É para ficar na casa sempre assim... Algo muito louco. Estão idolatrando MCs americanos. E por isso... E por isso não os fez menos profissionais. Eu só creio que não se é necessário fazer um curso de jornalismo para ser um bom blogger. Há muita coisa por se mudar nas atividades desenvolvidas pelos bloggers sim, mas ainda assim... Obrigado, aqui é o livro da Universidade do Debate. Estou a gostar do debate, o direito de respostas. Pois, eu acho que aqui está a se passar... Tem a ver também com algumas interpretações dos adjetivos. Eu acho que o Exidro vai poder falar... Eu acho que o Exidro... Usou o termo jornalista... No sentido de ser um profissional como o Ernesto Batoméu... Ou qualquer outro jornalista do rádio ou não. Agora... O Memorado de Entendimento da Cultura Repar... Que foi elaborado no dia 24 de novembro de 2013... Tem, no seu ponto décimo segundo... Os bloggers com a imprensa da cultura repar. É importante que se faça a missão nisso. Tem os bloggers com a imprensa da cultura repar. Isso é só um momento, só cenas. Eu acompanhei a introdução e foi bem... Foi bem... Foi bom... Termina só o que é certo disso. O que esse décimo segundo ponto diz. Os bloggers são a imprensa do repap e têm direito... Sim, sim, sim. Ok. Eu vou buscar aqui. Vou ler então... São considerados os bloggers parceiros da imprensa da cultura repar em Angola. Beneficiando de passes de livre acesso para até três membros de uma equipa... Em todas as atividades em que a atração principal seja a representação de um dos elementos da cultura repar. Devendo, por isso, participar da divulgação de eventos, conceitos, produtos... De todos os elementos desta cultura. Ok. Esse é o décimo segundo ponto do Memorado de Entendimento da Cultura Repar. Como eu estava a dizer, o Senas fez aqui uma busca e falou bem do que é um blogger. Mas, pegando também a ideia do Isidro, eu acho que o Isidro procura que as pessoas possam fazer um enquadramento do que é um blogger e pronuncia a realidade. E pegando o décimo segundo ponto do Memorado de Entendimento da Cultura Repar, o Isidro sente a necessidade que os bloggers vão para além da música. Para além da música. Agora, outro ponto também que eu vejo que quando está-se a falar aqui do debate e dos blogs e coisas parecidas, fala-se muito da música rap. Atenção, a música rap não é um elemento da cultura repar. A música rap é feita por elementos da cultura repar. E é importante que a gente tenha em mente que existem outros elementos da cultura repar. Agora sim, por favor. Deixa só fazer uma opção. Antes, vamos... Olhando para aquilo que é o que... O Senador fala sobre os blogs. Há um respeito de que os blogs não fazem. Já o contrário é o que é o plano não é. Conto nos dedos da minha mão, de uma das minhas mãos, em 2016 todo, quantos eventos eu publicitei e o organizador ligou para mim para mudar passos. E às vezes menos que solicitamos, mas não recebemos. Fora que já fomos cobrir eventos em que não tivemos espaço, pagamos. E as pessoas que eu levei, que eu pago para filmar e fazer e que outros foram assaltadas. Vamos matar por isso. Mas as pessoas que por norma sempre nos dão passos... Em psicália, são mulheres. Sempre que as pessoas ligam para nós ou mandam uma mensagem, tipo, entram em contato com nós. Felizmente, os eventos de diversidade são seus. Mas as pessoas não conseguem. Outra coisa também que o Milton falou e bem interessante. Por acaso, quando eu estava vindo do Leia com o Jorge, ele tem que chamar a atenção de uma coisa. Nós estamos a tentar repor a legalidade e a empurrar a responsabilidade dos blogs. E o Milton chamou bem a atenção de uma coisa. A música red não é um dos elementos da cultura. O MC é. Os MCs aqui participam de eventos em que eles são cabeça de cartaz e no máximo chamam o DJ. Por exemplo, os eventos que nós, os bloggers, organizamos, nós tentamos, sempre que possível, enquadrar todos os elementos. E nós até achamos graça, engraçado, que a NCR, um dos eventos que organizou, chama o Grafiteiro. Os MCs aqui não nos chamam. Então, isso de repor a legalidade, eu acho que tem que partir primeiro a olhar para os elementos. Porque nós estamos a exigir que alguém organize algo que não faz parte. Vamos entender aqui, Alucenas. Adopora ligamento para os bloggers. Os bloggers não vão falar. Mas, nas classes para a nação, está sempre a falar dos bloggers. Não falaste de nenhum raflite, nenhum blog, nenhum nada. Ponto de chamada, vamos entender as coisas. Ponto de chamada foram os bloggers. Porque... Não são. Os bloggers não saem. Não. Existe a necessidade, devido àquilo que é o nosso movimento aqui, existe essa necessidade de agregação dos bloggers. Por isso é que vocês foram designados aí... Como imprensa. Como imprensa. Da cultura. Imprensa. E agora, como capitalizadores de um vasto movimento de migração das plataformas convencionais para as coisas alternativas. Dê-lhes responsabilidades. Nós temos que fazer uma pergunta. Cenas, por mim também. Faz-se um enquadramento em que não há essa necessidade de haver um espaço que é dedicado também àquilo que a cultura, a essência mesmo da própria cultura tem que entender. Cenas. Que as pessoas possam chegar lá no blog e encontrar um espaço. Nem que for uma aba. Totalmente virada para isso. Uma pergunta rápida. Manga. Sabias que no meu blog tem isso? Tem uma aba. O que é que nós encontramos lá? Cada um dos elementos da cultura. Cada um dos elementos. Prontos. Mas o que é que nós encontramos? É... A tua resposta é não. É que tu não visitas o meu blog. Tu estás a criticar uma coisa que tu não conheces. Não. Esquece. Quando a universidade divulgou... Calma, calma. Deixa eu só falar. A quanto tempo é que tem resultado? A quanto tempo é que tem resultado? A resposta está aqui. Quando a universidade divulgou o memorando. Definiu quais são os elementos para o nosso movimento. No meu layout eu fiz questão de editar e destaquei uma aba para cada um dos elementos. Em destaque. Não tem como uma pessoa entrar no meu blog na altura que aquilo foi feito e não encontrar. Não existe essa possibilidade. Por isso é que eu digo. As pessoas não podem criticar algo que não sabem. Não. Isso é uma clara forma de mostrar que tu não visitas os blogs. Não. Tu estás a criticar. Por exemplo. Mais uma questão que eu quis fazer mais ao Milton. Milton. Sim. De quem é a responsabilidade dentro do movimento. Temos o conhecimento como uns elementos do PAP. De quem é a responsabilidade dentro do movimento de... De gerir o confinamento. Exatamente. Ok. Deixem-me só agora entrar para o segundo ponto do memorando da cultura. Eu vou fazer só uma coisa interrupção. Deverá ser do conhecimento dos hip-popas em Angola a existência dos nove elementos, que agora são dez, indicados no princípio primeiro da declaração de paz da cultura hip-pop. No entanto, a cultura hip-pop em Angola será expressa por via dos quatro elementos núcleos. Em símbolo. VJ. Breaking. Grafite alto. Será orientada pelo quinto elemento. Street Knowledge. O conhecimento. E prestará uma atenção na promoção do beatbox. Eu gostei. Eu gostei que meteram aqui hoje o beatbox. Isso me minimou. Ok. Porque era para pegar nesse ponto. Agora, a divulgação do conhecimento na cultura hip-pop é parte principal, ou tarefa principal, dos ativistas. Ok. Dos direções. Dos ativistas. Os ativistas. Estão tudo definidos. Há quem deve ter a responsabilidade de divulgar os princípios da cultura. Sim. Faltam 15 minutos. Não vamos fugir também da nossa responsabilidade. Sim. Não vamos fugir também da nossa responsabilidade como drogas. Sim. Exato. Que dá suporte a tudo isso. Exatamente. Nós damos suporte a tudo. Só não achamos correto, se assim for se dizer, imputar essa responsabilidade. Exatamente. Totalmente. Que vamos fazer. Temos que fazer. E nós vamos fazer. E eu sugiro que não. Só mais uma coisa. Eu acredito que quando se fala em os bloggers, as vezes as pessoas querem focar em um blog em específico e acabam generalizando as coisas. Sim. Quando falam, por exemplo, os bloggers deviam fazer isso ou os bloggers deviam fazer aquilo. Se calhar era mais fácil dizer o blogger x e o blogger y. Por exemplo, dizem que os bloggers deviam ter curso de jornalismo. O Edivaldo tem. O Edivaldo tem. O Edivaldo tem. Eu não tenho. Gostaria de ter. Por acaso já pensei em fazer. Mas não me dá jeito. Eu não tenho. Mas há bloggers que têm. Então, acho que não é correto dizer que os bloggers não têm curso de jornalismo. quando há alguns que têm. Ok. É assim. Eu vou ler mais algumas mensagens. E depois disso eu gostaria que nós possamos concluir porque nos restam 14 minutos para pensar o programa e para não ficarmos naquela de que ficou alguma coisa para dizer. Acho que poderíamos chegar às conclusões. Aquilo que podemos melhorar. também porque foi feita uma crítica à atividade dos bloggers. Algumas pessoas concordam que os bloggers deveriam melhorar em alguns aspectos. E da mesma maneira também que alguns bloggers dizem que o exílio foi bastante profundo ao fazer essas declarações ou empurrar sua culpa aos bloggers. Eu acho que poderíamos agora encontrar um ponto de equilíbrio que seja salutado para aquilo que é o movimento RIPA. Por exemplo, sugestões... Mas pronto. Vamos às conclusões. Vamos às conclusões. Vamos às conclusões. Vamos às conclusões. Isildo Fortunato. Que contributo tens aqui? Isidro. Isidro Fortunato. Que contributo tem a acrescentar a área para melhorar o trabalho dos bloggers? Na minha opinião e disponibilizo-me desde já a colaborar com os bloggers com matérias porque eu tenho feito bastante observação sobre aquilo que é o movimento de uma forma generalizada. Coisas pontuais e coisas que vão acontecendo, o estado do movimento e outros tipos de análise. Já cheguei a colaborar com a Edivaldo bastante, já trabalhámos juntos e eu extendi a hoje esse papel para os demais bloggers também. No quesito daquilo do que se diz... Vou voltar só rapidinho. Naquilo que se diz que os bloggers deviam ser jornalistas, não é? É uma ideia de nós olharmos para aquilo que é a deontologia, a forma de trabalho de um jornalista... Errar pela imparcialidade. Errar pela imparcialidade da informação e tal. E criar uma plataforma... O que se calhar não é errado, não é? Não, não é errado. É uma plataforma. E é isso. É o primeiro dia. É necessário que os bloggers estejam uma plataforma pluralista, na qual as pessoas todo o elemento do movimento tenha a capacidade de se ver e se arruber dentro das suas próprias atividades. Esse é um dos pontos. Outro ponto que eu já estava aqui à Delsaia, no que diz respeito à cobertura dos eventos e tal, o Senna chamou a atenção, o Grato chamou a atenção, foram referenciados dois grandes realizadores de eventos que normalmente têm... dão destaque aos bloggers e tal, para aquilo que é a cobertura dos eventos... Já estás nos conselhos, então? Pronto, já estamos lá. Sim, porque tem um azar. Então, o que a gente quer chamar aqui a atenção é que os organizadores de eventos que querem ter os seus eventos cobertos e tal, que façam sempre o pedido aos bloggers, que disponibilizem credenciais para a cobertura dos mesmos eventos e também pela própria disponibilidade dos bloggers, não é? Em que o Senna e o Grato chamaram a atenção, que nem sempre existe aquele tempo necessário para eles se movimentarem e a evento para eventos. Então, convém, cada um dos convites tem de ser endertado aos bloggers no aspecto de cobertura de determinado evento, que seja com antecedência. Podemos falar 15 dias de antecedência, para eles poderem enquadrar aquilo nas três agendas pessoais. Senna, o Grato disse que seria um pouco mais importante para a sua plataforma. Rapidamente, gostaria de chamar aqui a atenção só a um... ... os únicos organizadores de eventos que nos chamam para nos dar passos de imprensa. Só para deixar isso claro. Há quem sugere que os blocos deveriam melhorar em alguns aspectos. Por exemplo, estão presos ao mesmo início, não fazem matérias àquilo que o Isildro disse. Mas a nível da conclusão, se calhar poderiam sugerir que... Quem disse isso provavelmente foi a Paternas disse que não visite os blocos. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Quem entrou no SenaScuta.net, onde claramente viu isso? Ah, ok. O Sena Artigo André, ok. Houve alguém que o Isildro disse isso e mais alguém também disse que provavelmente alguns rappers deram início à sua atividade... ... inspirando-se na sua rapa favorita. Uma rapa favorita é uma irmã. O outro é brasileiro, nunca conheço. Pessoalmente. Se existem casos desses, eu posso dizer que claramente não me enquadro nesse grupo. E só aqui, em termos de remate final, dizer que o Isildro já se disponibilizou aqui a colaborar conosco. Então, era o que eu ia dizer, mas ele já se orientou. Então, o Isildro ficou... O Isildro ficou... Há uma pergunta que tu não respondeste. Do Carlos Gavito, não é? O Carlos Gavito, não é? O Carlos Gavito, a gente responde. Acho que foi aqui, nunca foi debatida e já no assunto não. O que eu queria deixar e chamar a atenção é... Nós, quando estamos aqui, eu respondi praticamente a muita coisa e chamar a atenção a outras. Não quero dizer que... Então, a responsabilidade que os bloggers têm é divulgar, apoiar o movimento. Essa responsabilidade existe. Nós tentamos da forma que pudemos assumi-la. Então, eu quero saber um pouco mais sobre o movimento muito lançado pra... Pra... Normalmente, desistir, quando eu não quero. Um movimento marginalizado, eu vou do Senato Curto. E quando eu quero ser bem claro e sei qual é o momento de... O incrível em termos de matéria que cada um tem. Então, eu já tenho um poder de escolher. O outro conselho... Eu sinto que eu já tô falando isso há mais de dois anos. Eu nunca converso com algum pessoal do... Do Facebook. E eu peço sempre as pessoas... Pra sair um bocado do Facebook. Pra ir um bocado pras ruas. Que é uma outra pessoa que precisa de 10 calor. Esse calor. Porque eu acho que o Facebook é muito mecânico. Quando nós falamos direitamente com as pessoas. Quando nós olhamos nos olhos as pessoas. As pessoas têm maior possibilidade de aprenderem. Né? Alguma coisa. O Facebook pra mim é muito mecânico. Cada um tem a sua opinião própria. E parece que as pessoas não entram pra ali. Pra aprender, mas sim pra humilhar algumas pessoas. Então, eu peço muito as pessoas que tenham um grau de conhecimento. Que tenham alguma coisa pra transmitir. Ok? Que vão cá também pras ruas. Vão pra algumas atividades. E levam esse conhecimento pras pessoas. Na verdade, repor a legalidade acaba por ser um bocadinho disto também. É passar para a prática. Isso. Só algo rápido, Dino. Gostaria de dizer que o Senas Curve está aberto a qualquer pessoa. Tenha uma opinião sobre algum assunto relevante ou não. Então, se quiserem enviar, nós, em regra, avaliamos. Para ver se vai sentido. Se não está a prender. Ninguém. Se tiverem críticas sobre a minha atividade. Atividade da equipa Senas Curve. Por favor, entre em contato direto conosco. Temos e-mail. Temos página no Facebook. Temos as redes sociais. Fiquem à vontade. Em regra, eu sou uma pessoa que, quando tem uma crítica, não precisa ter alguma questão. Procure entender e dar atenção a vocês. Mas tenho um ponto aqui. No que diz respeito a matérias que a gente pode enviar para ti e tal. Para não ser objeto de censura. Elas têm que ser as matérias como escrita pelo fulano. Sim. O fulano, ok? O fulano tem a autoria de se defender se alguém quiser contestar qualquer coisa. Exato. Exatamente. Exatamente. Eu procuro e faço questão disso. Quando se fala de fulano, não está ofendendo ninguém. Não está também. É claro. Um texto bem elaborado. Vai ter sempre aquelas partes acutilantes, mesmo que bem falantes, para poderem ser entendidas no alto do mundo. É só parte da educação. Ok? Ok. Sim. A primeira natureza da cultura em papo é a consciência da cultura em papo. Estejamos o dia. Ok? Não vamos gravar. Vamos nos unir. Boa noite. Bloquem um site em forma de diário online, onde são apresentados artigos em nosso nosso amigo. Muito. Amado. 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 Diz uma vez. Eugênio Sacadora. É o meu nome. Escreva a partir do quilomba que acha. Geralmente, o blog é um método. Não concordo que um blog precisa exatamente ser de uma formação jornalística de maneiras a ser imparcial. Um blog talvez precise de uma experiência em redação, em especial web ride, para que tenha mais preocupação e ter capacidade de desenvolver um artigo extenso. Não devemos confundir um blog com diferentes. Saudações, Mix Hip Hop. Meus manos viram para os seus filhos. Alô, meus manos. Overdose, Bess, La Pátria, dia 4 de fevereiro. Casenga, um embrião. Aguardem-me. Mas, ok. What's up, pessoal, do Mix Hip Hop. Gostaria de ouvir a música do Projeto. Um mensagem do Braulio Farsanto. Olá, Mix Hip Hop. Aqui é o Braulio Farsanto. Aqui é o Cabo Sul. Escreva para quem está me escuta. Bem, essa foi mais uma edição do nosso e vosso programa Mix Hip Hop. Nós tivemos na técnica o Dondel André, como sempre. A Eli Gomes, na apresentação do Espaço Rap e Informação. Tivemos hoje como convidado Kratos, o Senas que curto e o Isildo Fortunato, que nos falaram sobre o Isildo Fortunato, que conversamos sobre o repor a legalidade. Ainda temos o Iman Ayobi e o Milton Pela Unidade. A partir da educação, assim que vem. What? Sim.